E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a My Shadow Gun Legends. Eu tive que cortar o outro vídeo, ficou pequeno, pra continuar esse, não sei o que deu na minha placa, então... Estamos aqui, continuando. Ah, liberou mais uma coisinha aqui no canto. Equipar. Peraí. Ah, tá, tem um prêmio aqui no cantinho. Find plans for the dam. Go to slate. Então tem que achar um slate. Vamos aqui! Minha chance, aí. Ah, já completou, liberou um negócio aqui. Experiência? Nossa! Beleza, foi promovida. Uhul! Superfeta, não sei. É um pacote aqui de coisa que eu tenho que fazer. Deixa eu olhar aqui o que eu tenho. Já posso melhorar ele aqui depois, ó. Eu posso mudar o dano com 100% de precisão, ó. É bem legal. Deixa eu dar uma olhada nessa arma aqui, cara. Ô, louco! 20.2 de potência. Eu vou ver se eu testo ela. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho um skill point. Mas, vamos aqui já. Deixa eu olhar o que tem liberado aqui. Então, se é campanha que eu tenho que fazer. Eu vou deixar aqui até aparecer o tap, mas se vocês quiserem ler e for rápido demais, dá um pause aí na tela pra ler o que tá escrito aí sobre essa próxima missão. Tá? Let's go! Let's go! Drain water from the tile. Vou ter que tirar a água da base. Nossa! Já tô vendo a cachoeira lá atrás, ó. Tá mais uns canos. Abri aqui, peraí. Hmm. Tem que atravessar o lugar. Por onde eu vou passar? Acho que dá pra ir por aqui, né? Ou não? Não. É ali, ó. Liberar a porta. Viajei ali agora. Ih, vai ter que descer um sujeito. Ih, jota. Hmm, escondeu ali, filho. Não, tem jeito não. Tem um negócio aqui, ó. Peraí. Achei que era lá. Vamos aqui. Bora, bora. Nossa, já tem, ó. Tem um aqui, ó. Você acha que eu não te vi, né, cara? Sem essa. Sem essa. Dois de uma vez, hein? Mais um ali. O charme não tá tão potente. Achei que ia pegar os dois. Os caras já estão vindo, parecem o exterminador do futuro já. O robô maligno lá. Com a pressa no rumo da minha pessoa. Abriu. 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 De costa. Achei que dava pra ele se ele me ver, mas não. Nossa, que virou a reunião de família, ó. Todo mundo aqui. Bora, bora, bora. Deixa eu esconder aqui. Uh, o cara tá aqui. Esse escudo, oh. Não, morreu não, você viu? Aí ele caiu, eu achei que tinha morrido. Safaradinho aqui, olha. Sacanagem. Não, com o fraco dele na cabeça e no pé. Oh, é uma boa dona que ele deu, cara. Muito da hora essa arma. Pena que só tem uma. Só dá pra atirar uma vez em cada missão. Foi, adorei. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. O meu lugar tá fechado. Provavelmente eu vou ter que rodear ele por fora. O cara tá bem no cantinho. Pega ele aqui já, peraí. Vamos. Cadê? Ah, já. Já peguei, já. Achei que não tinha matado ele, não. Ah, poxa. Que que é isso? Nossa. Hum. Virou uma parada aqui, ó. Tipo, uma daquelas caixas especiais, né? Tamanho desse cara, meu. Aqui na frente. Aqui. Virou, virou, virou. Ai, esse cara de novo. Com ele é assim, tem que ser de perto. Mas esse é outro cara ali, ó. Não dá. Não tem como odiar, vai ter que ir por aqui mesmo. Calma. Pega esse de trás? Se não tiver que ser mais fácil, é só ele. Vem. Pronto. Ele é tipo você chegar bem mais perto pra poder pegar ele. E quando tem outro do lado, não dá. Porque ele só usa o escudo e não tira o escudo da frente pra poder atirar em mim. Mas eu peguei a manha dele. Oh. Esses barris aqui de... Sei lá, que tipo de gás aqui. É muito legal porque já esconde na hora lá. Nossa, outro de novo, vai. Hum. Escondeu aqui, filho. Não. Ah. Nossa. Dois de uma vez aqui, cara. Eu não vi. Ele lê o negócio que tá precisando, eu não vi que ele tá avançando. Do meu lado. Olha que sacana. Ele fica só lá atrás. Ele só dá uns tirinhos, velho. Não vem, não. Vamos esconder. Lá atrás o escudo. Peraí. Morreu. Quebrar aqui? O que é que eu tenho que fazer? Ah, só empurrar. Eu achei que era madeira. Não era. Pega a senha. Oi, amigo. Nossa, eu tenho que levar ele lá na frente. Tem uma parada aqui. Deixa eu ver se tem como pegar. Tem que segurar. Esqueci. Aí. Força na perna, hein. Pulo. Eu acho que eu tenho que ir ali. Elevador de novo, tá? Nossa, pra onde que eu vou ter que levar esse cara, meu? Ah, entendi. Beleza. Deita aí, milho. Milho, milho. Não sei por que chamei ele de milho. Meu. Ah, esqueci. Tem que voltar aqui, ó. Pera. Pronto. Time for a drink. Pessoal, a ver. Pronto. Dois e oitocentos e trinta e dois. Tá, acho que não adianta muito essa fama aí, não, né? Porque tem que pegar a experiência. Quanto mais experiência, eu acho que melhor. Porque aí você muda as habilidades lá. Vou até ver se eu consigo comprar algumas, mas eu tô com pouca grana, então eu tenho que fazer muita missão ainda. Ah, liberou aqui. Ah, subiu um pouco mesmo, mas não foi tanto. Dá uma olhadinha lá. Se eu consigo pegar o... Ah, tá. Sobe um pouquinho só aqui no... Na fama e o power também subir porque tá 24 agora. É pouco. Preciso de fazer mais missões. Vê o que o Slade vai... Entregar aqui pra mim, só pra ver se liberar alguma coisa. Calma aí. Pô, só tá dando acesso ao jogador aqui do lado. Eu quero o Slade! Me sancha, aí! Ah, beleza. Então libera sim alguma coisa. Eu pensei que não, mas... Essa arma aqui. Delivery of the colony plans to Peer. Pedro. Ok. Tá começando a ficar legal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.